Uma pergunta pra você. Qual é que é? Se você já ouviu falar na série da Netflix, estrelada pela japonesinha Marie Kondo. Puts, não, desculpa, hein? Você é afortunado por um lado, Edgar. Você tem sorte, porque senão você estaria como metade do mundo, aquelas que são meio exageradas. Obcecado por arrumar a sua casa, o seu armário, os seus papéis, os seus comunos. Nossa, eu preciso ver então essa série. Olha, o cara dele, ele ia aprender a dobrar as cuecas que nem ela agora. Você já viu onde o Edgar guarda os CDs? Isso é tudo perfeitamente arrumado. Eu não preciso dessa série. Eu só posso imaginar, Edgar, mas a série Ordem na Casa, que está disponível na Netflix com a Marie Kondo, traz a história de famílias que estão passando por momentos de desordem, Edgar. Quem nunca? Gente acumuladora. Gente que mudou pra casa menor, né? Morava numa casa muito grande, foi pra uma casa menor. Que está com filhos pequenos, está sem tempo, está desorganizado. E aí, essa japonesinha, a musa, a guru da arrumação, que desde 2015 faz sucesso com os seus livros, ensinando o pessoal a dobrar as suas roupas, a agradecer aquelas que lhe serviram por muito tempo e passar pra frente, Edgar. A fazer uma reza na casa, pra se conectar com a casa. Essa hora eu choro na série, porque ela chega e se apresenta pra casa e ela faz um cumprimento, assim, na casa, ajoelhada no chão e eu choro, porque vocês devem pensar bem que benção que é que tem uma casa, Edgar. O respeito, né, pelo lugar. Que respeito. Vamos mexer aqui com essa energia dessa casa e o legal é isso, porque a energia não é só de uma arrumação óbvia, né, de deixar tudo organizado, mas tem a ver com coisas internas que as pessoas estão passando, Edgar. A perda de um ente querido, a sensação de impotência no meio da desordem. Então é realmente uma série muito emocionante, uma personagem maravilhosa que já faz sucesso com os seus livros, que é a Marie Kondo, que fala japonês na série mesmo. Precisa até de uma tradutora, né, Fefito? É verdade. É verdade. Até o final desse programa, a Paulinha vai ensinar a gente a dobrar roupas na vertical, como ela faz. É, tem que dobrar tudo na verticalzinha. Quando você dobra direitinho, Edgar, fica até de pé. É, aí tá a foto do meu Instagram da minha gavetinha que eu andei com o Dendo lá em casa, entendeu? Eu estou um pouco obcecadinha. A dica que eu posso dar pra vocês é guardem as caixas, porque elas são úteis, tá? Mas isso é uma sintonia muito fina. Eu tô num processo muito pra trás desse aí, das roupas dobradinhas. Mas ela pega uns ogrões pra ensinar a fazer isso. Tem que ser, tem que ser. E uma coisa muito legal que ela faz, e já fica a dica pra vocês, é um jeito que inicia essa arrumação. Vai lá assistir a série pra você conferir. que é inevitável você ir até o fim. É tipo assim, se você começar... Não dá pra parar na metade. Não dá, não tem como. Porque ela começa realmente jogando na sua cara o quão maluco você é. Isso que é bem maravilhoso. Lá em casa tá meio no estilo montanha, sabe? Montanha. Ah, e pesadelo pra quem tem toque. Montanha de tudo. Bom, a série tá lá na Netflix. Ordem na casa com Marie Kondo. É a lição de casa do Edgar e para muitos. Recomendo. Belém na nação. Tchau. vesse